A marceria do seu Jerônimo entrou no programa do governo do Paraná, trocou impostos por empregos e progrediu. Eu pude economizar 50% do que eu pagava e também pude investir em funcionários. Há três anos desempregada, Márcia dos Santos agora trabalha para o seu Jerônimo. Eu acredito que ajuda muitas outras pessoas que estão precisando, né? Além da Márcia, ele também ajudou o Paraná a bater o recorte brasileiro mais esperado da geração de empregos. Paraná, exemplo para o Brasil. Paraná.